Campeonato, não aguento mais assim, gente, parem já, ouviram? Mas, gente, brincadeiras à parte, cara, vamos embora para esse jogo que promete, viu? Os meninos do Boca, quentíssimo, inclusive eles estavam essa semana passada agora participando do CBCS, viu, Balones? Então os meninos estão mais que online e ativos nesse campeonato, viu? Já estão mais que conhecidos, eu diria, na verdade. E olha, já está tendo round de pistol, temos odds na tela e você aí que gosta de fazer as apostas, temos a party match, nossa parceiraça, Refuse, já meteu dois, rapaz, só headshot, o Bomb está vindo aí, ou não, não vai ter, não vai ter, nem precisa, Cristo veio na bala, só faltando vivo, Alecris, Deus, já foi, já foi, a equipe da X-Rocats já mete o primeiro ponto, que beleza. E beleza, rápido e indolor, já garantiu o round de pistol para o quê? Para começar aquela sequência, né? Já começar a ditar como vai funcionar o jogo, como é que vai ser o ritmo, e a galera já está como? Prontíssima para continuar nas nossas próximas etapas desse campeonato, não é mesmo, Balones? Exatamente, e galera, ó, lembrando, party match, então, nossa parceiraça, apostou, mas aposta ali com responsabilidade, não aposte o dinheiro do leite do seu gato, afinal de contas. O posicionamento aqui, da equipe do Boca, é defendendo o Bombe? Ao contrário, ao contrário. Ah, é, é o X-Rocats, verdade, opa. Isso, opa. Começando agora, né? É aquela coisa, estou aquecendo, aquecendo, aquecendo. Posicionamento, pav, andezinho. Por motivos como esse, não vamos falar sobre patentes, tudo bem. Brincar não, e ocorreu aí por baixo, só vai se posicionando, a movimentação vindo, a galera está vindo ali, direto. Está concentrada, focada. É, o posicionamento, em cara de vir para A. Exato, e vai ser para A, Ezequiar, hein? Ezequiar. Ai, que nervosos. Galera ali, tentando pegar a informação do lado de fora, pela montanha, hein, amigo? Pois é, funcionamento, andezinho aqui, todo mundo defendendo essa A, como se fosse mãe, viu? A defesa é alta, Cristo, lá fora, já pega o primeiro combate, tem a coachzinha fazendo a braba, Alex, fazendo a trocação, refused, foi para frente, foi para cima, já pegaram 3, 4, e agora só sobra o chileno Element. Dá a vermelha, amigo. Toma na orelha, na cabeça. E acaba sendo punido. Beleza, outro round. É, só ele salva ou não, né? Ou não. Só ele salva. Ah, não vai dar, cara. Minha quinta série vai gritar nesse jogo, cara. Simplesmente tudo para mim. Simplesmente tudo para mim, Balone. Não tem uma autoridade para narrar e comentar esse jogo. Somando os dois, isso aqui vai dar problema demais. Movimentação novamente para A, ali, do posicionamento da equipe da Exocats. Element vem aqui na montanha, está ali na trocação. Está rolando trocação sincera ali para dentro já. Aqui fora, o MRN vai se posicionando. Galera do Boca quer arranjar uma brechinha. Yokouou se posicionando naquela vontade. Aquela smokezinha padrão. Molotovson do Cristo para queimar. Curioso, né? Cristo querendo queimar. Ele que está pegando a galera lá de fora. Fez a troca, o Element. O chileno consegue. Primeiro abate do round. Outro abate. Cristo lá da Capadócia. Trouxe mais um. Por enquanto, quatro contra quatro. Quase um três contra três. Porque Cristo e Element estão bem poucos ali. Troféu. Eita, rapaz. O Pave faz dois. Tem a marmita no chão. E agora a vantagem novamente é da equipe da Exocats. Se posicionando muito bem, cara. Muito bom o posicionamento deles. Muito bom mesmo. E por sinal, muito boa a leitura de mapa, viu? Aonde conseguiu trazer com certa tranquilidade. O Refused acaba caindo. Mas olha o posicionamento. Está no cruzado, Lizinho. Acaba caindo. Só sobrando o chileno Element. Vai ficar aí no cantinho do fundo do CT. Para fazer aquela guardadinha da Cap. Afinal de contas, tem coisa que não dá para desperdiçar. Não dá mesmo. Oportunidades como essa jamais podem ser perdidas, viu? E, aparentemente, né? Vamos o quê? Vamos tentar guardar isso, não é mesmo? E será que vai conseguir, Balones? Não sei. A movimentação... Os ex, né? O funcionário de ex. Tiro dos ex? Ih, rapaz. Tiro dos ex, cara. De férias com quem, né? Que momento. Que momento aclamado da minha carreira, cara. Onde eu posso falar. Onde eu posso falar. O time dos ex, estou gritando, gente. Mas os meninos, eles estão mais que online, né? Na verdade, eles estão muito preocupados em punir os adversários, né? Estão preocupados em passar o carro em cima da boca aí. E estão fazendo um excelente domínio nessa... Pelo menos agora, onde estamos engatinhando aí no começo dessa primeira parte aí do mapa. Então, estão os meninos mostrando para que vieram. Olha o Pávio. O Pávio ali mandou aquela granadinha, tentando pegar informação, elemente aqui. Por baixo do bombear. Vai olhando, vai se posicionando. A movimentação é boa. Pode pegar ali o Andezinho no fundo do bombe. Mas ele está preparado, pronto, para mandar ali uma utilitária. Pávio, bom posicionamento agressivo. Andezinho, chamando a Smoke só para segurar um pouco mais esse bombe. E está com a granada na mão ou é o Molotov? Molotov, pelo jeito. O round vai ficando tenso, um minuto. Só tem uma cara a equipe do Boca Juniors. Então, vai precisar fazer um round explosivo. Um round rápido aqui. Não consegui identificar, porque o corte de câmera foi um pouco rápido aqui para mim. Aham. Opa, elemente. Consegue a mole. Só que olha o que o Yoko Ho faz. Meu Deus, que beleza. Round rápido. Temos. Axel Katz faz a boa. E consegue o quarto ponto. Belíssima jogada. Beleza. Precisava, né? Estava ali totalmente full pistola a equipe do Boca Juniors. Não só pelo resultado, mas pelo armamento. E aí, teve que fazer esse trabalho rápido, conciso. Pena que não deu certo. Infelizmente, para eles, o quarto ponto é dos contra-terroristas. Quarto ponto aí, Jana, continuou a abrir uma vantagem esperada, né? De quem traz o round pistol. Então, assim, tudo dentro dos conformes. Aqui a gente está caminhando para mares tranquilos. Estamos começando a editar o ritmo de jogo. E a partir de agora, armados mais consistentes começam a se criar confrontos diretos com mais precisão. E aí, o Brugge vai se posicionando ali. Aqui fora, o Iaco Roo está em um posicionamento absurdamente bom. Elemente na Smoke MRN. Vai descendo ali pela escada. Estão indo para o B, hein? Houve uma inventação para o B, talvez? Ou não? Lá fora. O Riz vai se posicionando. Cristo mete um HS+, é trocado. Alex ser Deus. Cara, está um duelo bacana aqui, Deus e Cristo. Que beleza. Pai e filho, coisa boa. 4x4, situação. Ainda bem confortável para a equipe contra-terrorista. Rokatis, tranquilaço. Pave, Bela, bate aqui no nosso querido Breaking Bad. Se posicionando bem ali. Consegue mais um. Trocação franca, tranquila. Sem problema. 3x4. O Bomb, o B. Aparentemente, está tranquilo para a equipe do Boca Juniors. E teremos Marmitex no chão. Vai ser entregue. Aí atrás do Bomb, mas não. O Pave consegue a troca. Olha o posicionamento. O Brook consegue também um abate ali no Refused. Vai se posicionando. A movimentação do Yokohou é boa. Ele que está indo ali também pelo Breaking Bad. Cuidado, Andizinho. Consegue um bom abate. Vai abrir a porta, mas tem presente. Tem que tomar cuidado. O posicionamento do Brook está começando a ser complicado. E aí, não tinha como. 5x0. De zero, vai ter que passar por debaixo da mesa. Vai ter que passar por debaixo da mesa. É uma tradição, inclusive, do CS. Pedir o pause do time do Boca, hein? Primeira pause aí para dar uma conversada. Até para estruturar, de certa forma, o time adversário, né? Então, já vai começando a começar. Eu adoro quando começa exatamente desse formato, assim. Onde o time vai consciente. Ele faz as atitudes do coach, né? As atitudes que eu até trouxe isso no primeiro mapa que eu narrei aqui. Comentei. Inclusive, hoje, né? No caso, que foi às 11 horas da manhã. Você trabalhou de manhã também, velho? Eu estava. Eu estava aqui de manhã, gente. Quem está aí agora e pensa que eu sou familiar é porque eu sou mesmo. Eu estava aqui na sua live hoje pela manhã, às 11. Rapaz, mas você está trabalhando mais com o meu joelho, velho. O que é isso? Ah, claro que com isso. Ele trabalha demais. Ah, se trabalha, viu? Ah, se trabalha. Sexto round em campo. Vamos ver qual vai ser aí a decisão do Boca. O pause foi desposado. O Cristo aqui com aquela alpezinha marota. Só se posicionando boas Smokes aí do Boca Jr. Se consegue bloquear muito bem ali. Posicionamento do Alper da equipe da Ex-Rocats. Começa as Molotovsons e as Smokes para o bombear. Andezinho está no meio do pagode. Só que olha a troca. Yokohou, Cristo, Refused fazem uma defesa maravilhosa desse bombear. E de novo, cara. Ah, de aqui não, bebê. Não tem como. Só um vivo da equipe do Boca Juniors. Aí vai ter problema. Aí vai dar problema, né? Já está dando, na verdade, né? 6x0 começando a abrir. Larga vantagem e já está. Ok. Consegue um abate. A gente não tem. R.N. 1. Mas é trocado pelo Refused. Está no chão. 6x0. Ressalto, amigo. Olhe as diferentes econômicas. Estamos começando a... Calma aí que está tendo um negocinho aqui, hein? Está tendo um negocinho aqui. Está começando a ficar o quê? Complicada a situação do Boca, hein? Economia para apenas mais um round armado. Isso pode ser um problema. 6x0. Apenas mais um round armado. E para o Eco é garantir o oitavo ponto. E olha, de zero é complicado. Aí é complicado. O elemento vai sendo já agressivo aqui. Já foi ali para baixo. Funcionamento bom no azul. Olhando o azul ali, o Cristo tem as suas utilitárias totalmente disponíveis. Elementos já vêm aqui para fora. Movimentação do Brook ali. Perto. O troféu vai se movimentando. Pave, faz a defesa aqui embaixo. Tranquilo. O posicionamento do CT está indegoroso, cara. A equipe do Boca não entra. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E se entra, já é punido logo na sequência. Então, realmente, o domínio de bomba aí deste mapa está perfeito. Está jogando de forma incrível. Vai fazer a mole ali. Luto falso. Dá alguns tiros. O Aleclerz ali tentando fazer alguma coisa. Mas eu fiz muito bem posicionado no famoso lutinho Fallen. É o verdadeiro. É o real. É o real. Pave. 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 Que isso, Brook? Boa troca. HS para cima dele. AK contra AK. Pave leva a melhor. Mas é trocado pelo MRN. Oh, rapaz. Aí complicou o narrador. Não é mesmo? E o bombe é plantado no B. Pelo menos consegue. Então, o plant. O Corroa já se posicionando o Dumbledore ali. Conseguiu garantir um dinheirinho. Não é mesmo? É, pelo menos. A gente estava falando justamente sobre a economia. Complicado, Andezinho. Quer tentar entrar ali pela porta. Mas está em um posicionamento bom. Boa troca. Será que vai conseguir o primeiro ponto? Tem defuse? Tem. Coisa boa. Estava na promo. Tem defuse? Então, a bomba está na mão da equipe. Contra terroristas. Ex-Rocates. Faz o sétimo ponto. Fora o... Que isso? É, pessoal. Complicada se encontra a situação do Boca aqui, hein? Não vai ter como não revidar. Armado. Full armado agora. E os meninos vão ter que trazer pelo menos uns quatro pontinhos antes da troca do lado. Do mapa, hein? E agora é aquele momento que se complica. Porque se perde agora esse round, vai ficar com a economia totalmente desestabilizada. Movimentação aqui para fora para o Secret do Brook junto com o MRN. Está tentando fazer a troca do Yokohou, mas não consegue. Né, Moisés? Acaba não conseguindo. Tenta ali. Uns tiros cegos. Mas a movimentação é full B. Refused já vai se posicionando. Vai ter o encontro aqui. Olha a pororoca rolando. Só que é o Refused contra o mundo. Elemente vai puxando o trem. Está indo na movimentação. Começam as moles. Informação boa. Posicionamento bom do Refused. Vai pegar a galera meio de lado, mas consegue. Só uma troca. Pave já tostou o pezinho. Tem que tomar cuidado. Olha a trocação. Consegue dois. Meu Deus. O Bomb está no chão. E o posicionamento. Cristo consegue mais um abate? Rapaz. O 8x0 é muito real aqui, velho. Complicadíssimo se encontra a situação dos meninos da boca, hein? Complicado. Porque a partir de agora... A boca não. Ou boca porque estão sonhando do time, né? Vamos corrigir esses... Esses pronomes, não é mesmo? Não deixe que Pascuali se remoa. Exato. Não deixe. Em seu favor. Gente, vamos ter que conversar sobre isso aqui, cara. 8x0. Cristo com 11 abates. 11 barra 2. E, cara, é um pique de mapa da parte do boca, né? Isso que me surpreende ainda mais, cara. Isso que me surpreende ainda mais. Movimentação rápida. Estão tentando. Elemente. Consegue uma trocação. Só que o Corro já pune um. Cristo pune outro. É isso. Opa. Está funcionando. Vai, Lancel. Consegue a troca. Cristo acaba caindo, mas o Pave faz a boa. E sozinho no clutch. Consegue o abate? Pode se considerar clutch, porque a trocação estava absurda. Mas o nono ponto é da equipe da Holcad. É, pessoal. Não bastasse se garantir ali segurando essa belíssima posição que é a CT no mapa NUC. Estão como? Se garantindo na bala também. Boca não está conseguindo trocar, hein? Confrontos diretos não estão sendo realizados aqui. Totalmente, cara. E pelo menos esse round ficou por um, né? Coisa que não estava rolando já há um pouco o tempo. Cristo posiciona. Consegue uma troca de alpe ali. Mas a smoke é punitiva. Uh, rapaz. Isso foi um varado. Olha o posicionamento do Nucle Hall. Vai pegar de ladrinho, bebê. Foi. Foi simbora para a passaguarda. Montanha ali. O Rez vai tentando pegar a informação. E já tem informação de onde está a galerinha. A Lerkes Deus acabou tomando ali um bom abate do Pave. De novo. O Pave é absurdo. Consegue mais um, Brook. Só o Rez aqui fora, solitário. Já diria 1.6. E Waterloo Lonely, né? O famoso... Eu não lembro como é que ele se chama. Maralco e um sonho. Não, isso aqui. Absolutamente. E a C4 está onde? Lá na casa da mãe Joana. Aí é complicado. O nono ponto. Já foi o décimo pelo jeito? Não, vai para os terroristas não, cara. A situação do Rez é muito complicada. Vai se movimentando. Aí, pegou. Boa. Mais um. Só. Calma o que já acabou. Olha o posicionamento, cara. É isso. Décimo ponto da Rukatis. Complicou, hein? Teremos que vestir o Locrópede. Locrópede? Vai ser isso mesmo. Vai ser Locrópede. Vai ser Locrópede. Porque teremos que ter uma reação aqui de imediato. Eu já pausaria, porque aqui é bala, cara. A não ser que você tente a retomada no segundo mapa. Aí, começamos a conversar sobre. É. Uma jogadíssima arriscada essa. Não faria. Uh, Cristo quase fez um varadinho ali em três. Mas... Meu Deus do céu. Que beleza. Só que tomou um dano alto. O Locrópede foi punido pelo Rez. Aqui embaixo vai tendo a movimentação. Pave. A movimentação, aparentemente, não é sexy. É para o B. Cristo consegue abate no Rez. Lá fora. MRN faz a troca no Andezinho. Acaba caindo também. E agora são dois contra três. Situação complicada. Again. Para a equipe da Boca Juniors. Vamos ver se eles vão conseguir esse primeiro ponto no mapa. Vai pela passarela. Pave. Muito bem posicionado. Pegou a informação. Não trocou. Veio tarde demais, Brook. Vai se posicionando ali para a sala. E vai pegar de costas. Uh. Quase. Quase, 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 quase. Bombe. Plantadinho, bebê. É uma situação de dois contra dois. Refused. Que bala. Que bala, Refused. Que bala. Meu Deus. Décimo primeiro ponto. É do C3. Olha. Olha. O que é isso, cara? Absolutamente não está entendendo o que está acontecendo nesse servidor. Gente, o que é que foi isso? Absolutamente. Gente, que cara. Sem palavras, o comentarista está nervosa. Olha, eu vou te dizer que no final desse jogo, Boca Juniors levanta e pergunta. Já acabou, Jéssica. Porque o sopapo está sendo absurdo aqui nessa noquizinha. Mápera deles. Mas, o jogo não. Pelo menos o CT era a Exocats. Cristo ali pelo céu. Vai fazendo as smokezinhas. Reza, vai se movimentando aqui por cima. No telhado. MRN lá e fora. Pegando informação. Tentando pegar informação boa. Cristo vai se posicionando muito bem. MRN lá fora. Bem posicionado. Brugui tentando ali uma movimentação na smoke. Só que eu refuso de estar defendendo muito bem esse bombear. Opa. Eu acho que ouviu esse pulo aí. Eu acho que ouviu esse pulo. Bom. Aparentemente o Boca vai respirar. Vamos calma. Vamos tentar se movimentar melhor. Vamos decidir o que fazer. Porque precisam desse primeiro ponto. É o primeiro ponto que eles estão tentando buscar depois de 12 rounds, cara. Então a situação é complicadíssima. Complicadíssima mesmo. Ui. Já. Onde é o meu amigo? Brook foi pego de caças curtas ali. Tava com uma molezinha na mão. E foi punido. Entrada pelo duto. Olha o posicionamento do Refusel de pega dois. E agora é o MRN contra o mundo. E aí. Fica um pouco complicado. Já ouviu. Olha o posicionamento. E ocorreu. Foi trocado. HS mais o Cristo. Pune. E acaba batendo. Décimo segundo ponto. O Cristo tá soltinho. Passou até a faca no amigo ali. Que isso? Que isso mesmo. Já tão como? Já tão, né? Os meninos já estão rindo à toa. Doze a zero. E meu amigo. Faz tempo que eu não vi um jogo assim, viu? É, rapaz. Olha. Só queria dizer. Que a zica do Raph não funciona quando tem balones e Mari que tá rando. É isso. Só queria dizer isso. A Lexer vai se posicionando ali. Vai metendo a molezinha. Vai no vangzinha. Smokezinha. Vai usando os seus utilitários. Talvez uma tentativa direta pro bombear. Ele tá com a sua cara gripada. Tentando pegar alguma informação. Tentando pegar ali algum varadinho dentro da smoke. Mas nada, Pave, bom posicionamento. Refuse por aqui. No bombear. Opa, vai produto. Tem que tomar cuidado. Se essa smoke acaba em hora errada. Não tem problema. Se acaba, ele coloca outra. Tá tudo certo. Tá tudo beleza. Divisão interessante da equipe do Boca. Não está faltando utilitários aqui, não é mesmo? Tentou, mas não consegue, né Moisés? Olha o posicionamento do Nidzin, cara. Criminoso. O MRN já tomou um belo dano ali. Fez a passagem pelo... Como é que é? O bodyfunk? Não, pelo secret. Pelo secret. Qual é? Pave. Vai fazer uma movimentação pro B. Por enquanto, o round aparentemente vai tendo aquela crise, né? Vai ser aquele momento de estouro. Vamos ver pra que lado a equipe do Boca vai estourar. Pelo jeito, tá indo pra A. Movimentação. Não, Adizinho. Já faz a troca. Brugui consegue. Não abate. Refuse. Consegue um. Brugui vai plantar ali. Oh, rapaz! O Pave saiu pelo duto. E pune dois. Foi punido depois. É um contra um. Cristo contra o Brugui. E agora? E agora, José? E agora, não faço a menor ideia do que vai acontecer. Porque realmente aqui já... Não quero dizer que acabou, porque... Pô, cara. É complicado, né? Ó, ó, ó. Prós não fake. Prós não fake. Prós não fake! Finalmente! O primeiro ponto do Boca veio! Muito bem posicionado, por sinal, viu? O jogador ficou esperando o time correto pra poder trazer esse abate e o primeiro round pro time da Boca, hein? Parece que temos uma reação. Parece que vamos ter uma reação. Quem sabe, né? Ai, quem diga que 12x1 engana. Cara, já vi 14 enganar. Você acredita? Jesus! Não, peraí, cara. O Rafa acabou de aparecer aqui no chat. Não, fala isso não, Max. Fala isso não. É complicado, viu? Olha o franguinho esperando. Que isso? Cristo vai fazendo a movimentação. X por ali. Molotov no chão. Bom posicionamento do X tentando pegar a informação. Tentou o varado, mas não conseguiu. E o Corro vai fazendo a troca. Ali por fora, MRN vai tentando pegar também a informação. Tá no azul, se movimentando. Volta um pouco. Equipe contra-terrorista defende. E a terrorista vai se posicionando. Um pouco melhor ali. Tentando pensar um pouco melhor do que fazer. O Brugui vai tentando coletar informações ali pelo troféu. Vai se movimentando. Cristo já faz a troca. Já consegue. Ali para o Secret. Consegue uma bate-bom. Tem a molezinha. Vai acabar não funcionando. Bave faz a troca. O Brugui consegue a troca também. Movimentação aparentemente é para o B. E é uma movimentação que vai pegar uma galera desprevenida. Tem que tomar cuidado. A Andezinha ainda está aqui do bombear. Se posicionando. Tranquilo e sereno. Vamos ver. Tranquilo. Sereno. E está sossegadíssimo a princípio. Então vamos acompanhar como vai ser as próximas movimentações. Eu sinceramente já não sei mais o que esperar desse jogo. Mas confio plenamente em uma reação mais agressiva do B. Pegou de lado ali. O Brook Refused. Bom abate. 4 contra 2. Alpezinha do Hez já vai cantando. Elemente ali por fora. Vai ser pego de lado. Vai ser pego de lado. Oi bebê. Oh. Quem foi pego? Hummm. Elemente. Acabou se posicionando. Contou com a sorte. Antezinho trocado. É o 2 contra 1. Já vai ali na mira. Vai se movimentando. Agressivo dentro. Tiro de Alpe. Mas acaba errando. Quem se beneficia é o Refused. Bom abate. Inclusive décimo sexto abate dele. Está jogando muito menino. Com certeza. Está. Cara, é que também assim né. Está um jogo bem. Ok né. Eu vou colocar a palavra ok. Porque né. De 13 a 1. Está complicado. Precisamos urgentemente de uma reação. Urgente. Porque senão aqui já foi. Pois é. Vamos ver. Como vai fazer o Boca para tentar. Alguma reação aqui. Já meteu aquela smokezinha para passagem para o Secret. Vai. Mas vai se posicionando. Pelo jeito estão indo montanha. Querem fazer esse trabalho por fora primeiro. Menos o Alexer. Vai conseguir. Oh. Cristo. Oh meu Cristo. Conseguiu abate primeiro o Frag. O jogo vai para ele. Movimentação aqui. Nossa. Que posicionamento criminoso do Pave. Conseguiu a trocação. Cristo faz mais um. MRN vai se movimentando aqui pelo galpão. Consegue. Beleza. Faz o abate no Andezinho. 3 contra 2. Fé no Pai que a bala entra. MRN vai tentando ali pelo galpão. Vai mirando. Troca com Cristo. Ou não troca né. Olha que criminoso. Olha que criminoso. Minha quinta série. Você acaba com ela cara. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Aprendi isso muito com o meu querido Fedel. Aliás um beijo para o menino Fedel. Saudades de você meu gordinho. Bruno conseguiu plantar a bomba. Pegou o refúgio de lado. Errou o tiro. Bangzinha. Vai se movimentando. Vai conseguir talvez. Não consegue. Não consegue. Esses baluncinhos. O que está acontecendo aqui cara. Eu só sei. Eu só sei que 14 a 1 cara. Meu Deus. Fala para você que é a segunda vez que o Bruce encontra naquela posição viu. Onde ele faz o plant e ele tem que decidir clutch. A primeira deu certo né. Na mesma posição. A segunda já não deu tão bom né. Porque aí os meninos já estavam esperando. Olha vamos de odds de mapa 2. Porque o mapa 1 pelo jeito já deve estar fechado. E não ter o que abra lá na Parimet. Inclusive você ainda não apostou na Parimet. Não tem conta. Vai lá aqui embaixo do nosso... Da página que vai ter ali o bannerzinho para você fazer a boa. Clica lá. Tem bônus. Tem muita coisa bacana para você que acompanha o CCT aqui. Pela BTS Brasil FPS. Vamos que vamos. Coisa boa. E agora mudança de mapa. Vamos ver se a gente tem mudança de comportamento pela equipe do Boca Juniors. Com certeza. Até porque é importante. O pause é importante né. Vamos recolocar aqui novamente essa linha do pensamento. Onde os meninos vão ter que acertar aqui o que está acontecendo né. Essa troca de lado de mapa ela também ajuda né. Não só no... Quando eu digo pause são esses tempos. Não só o pause técnico ou o pause pedido pelos times né. O pause tático. Esse tempinho que eles tem para conversar também serve para se acertar quando troca o round né. O lado do pistol. E se o Boca... A Boca está difícil né. O Boca trouxer este pistol. Pode ser que a gente comece a se encaminhar para o mundo um pouco diferente viu amigo. Vamos ver. Porque como eu disse. Já viu o 14 enganável. Olha. Olha. Rapaz. É. Vamos ver. Vamos ver. Não é uma situação fácil para a equipe argentina. A equipe do Boca vai precisar fazer La Buena aí. Conseguir tirar do bolso. Uma belíssima. Um belíssimo jogo. Não vai ser fácil. Tudo depende desse nosso querido armamento lindo maravilhoso. Que é o pistol. Round pistol. Round importante. No truco seria chamado de caminhãozinho de laranja. Você não joga truco. Quer ver? Não joga truco. Ah não Mari. Pera aí. Eu vou ter que... Vou ter... Não. A gente se encontra em breve. Aí. Pelas BTSs da vida. E a gente vai... Vou te ensinar um trucão hein. Vou te ensinar um trucão. Absolutamente. Sim ou não? Absolutamente. Eu estou com medo do que você... Absolutamente não sei. Bom. A pessoa decidida vale por dois. Que beleza. Bom. Naquele pausezinho maroto por enquanto. Dando aquela respirada. A equipe do Woca precisa dessa respirada. Precisa realmente alguns utilitários. E uma defusezinha ali na mão do Ex. Do Rez né. E vamos ver o que vai rolar. Round pistol. Iniciado. 1 minuto e 55 para ver o que a equipe do Woca consegue fazer agora do lado CT. A equipe da Exocats vira o lado contra-terrorista. MRN vai se posicionando bem aqui do lado de fora. Se posiciona no azul. Tentando pegar a informação da passagem por lá pelo fora. Um Cristo tentou a trocação. Mas não conseguiu. E ocorreu. Faz uma bela de um smoke ali do metal. Consegue ter uma boa visualização. Posicionamento do Pave. Trocação. Mas olha que bala. Na cabeça. Consegue o abate. O primeiro open kill aí. Foi realmente do Chris. Opa. Do MRN. O Bruno aqui fora. Posicionando pelo B. Será que engana mesmo? Primeira bate foi bom hein. Andezinho vai fazendo a troca. Nossa senhora. 2 na cara. Caixão fechado para vocês dois. Não teremos round tão fácil assim como a gente pensou para a equipe do Woca. 3 contra 4. Situação um pouco mais complicada. E olha esse silêncio que faz a equipe do Exocats. Todo mundo andando no chio ali no sapato. Isso dá um nervosismo. O Coco faz a troca. O Bruno conseguiu. Abate o Refused. E aparentemente o Bombitano. Be tranquilo. Sereno. Ex. Os ex-Houkats. Realmente fazendo do Labuena. Elemente. Vai fazendo a troca com o Cristo. Será que consegue? Ai. Ai. Meu amigo baixou o Circo de Soleil ali. Teve até uma viradinha na mão. E ocorreu. Tem. Sua cabeça também explodida. Belo posicionamento do Refused aqui fora. Será que alguém vai? Smoke the Fuse. Vai tentar o Ninja. Só que olha o Candizinho apronta aqui. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Não sei. Não deu. Não deu. Décimo quinto ponto. É dos ex-Houkats. É. Acho que vai ter algumas boas oportunidades para finalizar o primeiro mapa aqui no Grupo Stage do CCP South America. E com a gente e vocês, todo mundo do chat e seus lindos maravilhosos, aqui na teninha da BTS Brasil FPS. Com certeza estou preparadíssima para a inferna. Olha, eu vi gente no chat falando que inferno é bom para os dois lados são bons de inferno. Vamos ver, porque o Goca aqui de Nuke não foi tão bom. Onde dizem? Entre Fregger. Na maldade com aquela famosa, né? Essa aí, Pune, velho. Essa aí você pode correr a 10 km por hora. Você consegue o abate tranquilo. Bela mole ali do Grupo. Bloqueando o Grupo ali fora. Vai se movimentando. Vai ser pego, Raka. Gripada. No pav. No abate veio, tranquilo. Décimo sexto ponto e fecha o mapa. 16x1. Fora o baile.